Oitada a partida para o oitavo pario do programa Beholder Mile, versão 2021, grupo 1, vai tomando a ponta Codem, Prince Paul, encabeça para Harvest Moon, segundo Swiss Skydiver, linha 2, vai tomando a segunda, deixando a Harvest Moon, em terceiro Miss Storm, de quarto, as time goes by, quinto DST, correndo em sexto, recorre Clock Strikers 12, na ponta Codem, Prince Paul, mantém um curamento de Harvest Moon, retomou a segunda, e lá por fora, a competição de Miss Storm, Passando para a terceira, uma pequena, retroposta, a ponta Codem, principal, com Juan Hernandes, no dor, um curamento inteiro, dois na manta, Harvest Moon, correndo com Flávio, em preto, número 3, em terceiro, e número 5, Miss Storm, de, com Tyler Baze, correndo em quarto, por junto da Tragantina, Suíça, Skydiver, na manta, com Rob Albarado, correndo em quinto, a meia-duze, lá por fora, as time goes by, com Mike Smith, correndo em quinto, a DST, com Abel Cedir, último, corre Clock Strikers 12, com o jockey brasileiro, Rodolfo, Thiago, Josué Pereira, na ponta Codem, principal, vai ser atacado pela Suíça, Skydiver, que já vai dominando, Suíça, Skydiver, paraquedista, Suíça, ponteando, mantém dois, três, quatro, apresentado, em segundo, corre, competidora, avançando, as time goes by, vai tomando a segunda, a colocação com Mike Smith, na ponta Codem, e Suíça, Skydiver, com Rob Albarado, cruzam, vai, agora, Suíça, Skydiver, as time goes by, Golden Principle, Harvest, Montes, de Clark Strik, 12, última colocação, para Mrs. Storm, de vitória, de Suíça, Skydiver, voltando à sua melhor forma, essa boa corredora, com pintura, Suíça, Skydiver, de número um, na manta, uma vitória, de uma fêmea, alazante, de quatro anos, americana, assina em Kentucky, Date Devil, na Asper, Goldberg, Janneburg,